Portugal continua com falta de médicos de família. José Mendes Nunes, médico e presidente do Conselho Clínico do Aces da Lesíria, fala sobre esta carência e as suas consequências para o doente. Isso é um problema grave. Neste Aces é um problema grave com os doentes que estão sem médico. E embora em termos de número não são muitos, porque a população é muito dispersa, quer dizer, se calhar na linha de cinta há muito mais gente sem médico, mas há muito mais recursos à volta. E aqui há zonas do Aces que estão nitidamente excluídos do Serviço Nacional de Saúde. É que não está lá o médico, não está mais ninguém. Não há mais ninguém, não há transportes para ir ao hospital. Isso é o grave da situação. Para além disso, não é só isso, é que depois não há ninguém que os agarre. E quantas vezes apanha aqui doentes a tomar medicamentos prescritos por A, por B, por C, e recebeu os medicamentos todos. E cada um que põe, o doente recebe, acumula e não anula nada do que o outro recebeu anteriormente. Foi em 2009 que 44 médicos cubanos assinaram um contrato de 3 anos com vários centros de saúde portugueses. O objetivo era responder à falta de médicos de família. O Centro de Saúde de Alpiarça contratou dois médicos cubanos. Há dois anos e meio a exercerem funções em Alpiarça, José Mendes Nunes elogia ao trabalho dos clínicos cubanos. Não tenho nada a dizer deles, só que bem, portanto, eles cumprem as suas funções, honestamente, fazem. São cuidadosos, são médicos treinados. O contrato dos dois médicos cubanos termina daqui a seis meses, mas é possível que regressem a Cuba já no próximo mês. Com a sua saída do Centro de Saúde de Alpiarça, há quem fique sem médico de família, o que irá ser remediado com a contratação de outros médicos. Mas o contrato com os cubanos é de um tipo diferente. É um contrato com Cuba, o que é diferente. Eles podem se ir embora, mas vêm outros. Até antes de se ir embora já estarão substituídos. É isso que está... Embora a gente não tenha acesso aos contratos, que isso é uma coisa a ter feito no âmbito do outro ministério, nesse caso de particular com os cubanos. Uma realidade que tem afetado a região e que tem dificultado aqueles que precisam de assistência médica.